Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai, ai caramba Não me deixe Não me deixe Me pegou Eita véi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, caramba, o que eu fiz? Continuar aqui Não me deixe, não me deixe Ah, não Ah, não, 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 não Ai, caramba, consegui Fugi do bebezão bizarrão Não me Que não Não me segue, é isso? Não me Se eles não gostam de mim Por favor, não me deixe Cat Ai, eu Eu não li, não vou falar Cat mesmo Eles não gostam É De ninguém É isso mesmo? Mamãe estava Explicativa com Com o filho Os gêmeos Mamãe bem Não precisava É De ninguém Então Acho que ele veio Isso porque os gêmeos Eram malucos Quer dizer Os gêmeos Mamãe bem Bem seria o padraço dela Eles todos morreram A mina fala Esqueci a Cat falando Mas O jogo inglês, né Que tem Difícil fazer a vozinha Eu matei ele Bah Cat Eu preciso Pegar meu cachecol De volta Ah, mas Todo lado de fora De novo Tempo ir embora Aqui Hum Esse som De Pokémon Alguém percebeu? Casa da Cat Estamos aqui De novo Foto Tá ok Tiga X Ai Ok Vamos ver se acho Alguma coisa diferente Por aqui Tá Já vim aqui Nossa Esse barulhinho De Pokémon Velho Ó Então vamos Olhar Nada aqui Esse mesmo Só fica olhando Pra mim Ah As pegadas Acho que eu tenho que Vim aqui agora, né Jardim Cat Não, é isso De novo Tá Salvo aqui Obrigado Obrigado Mas por que? Essa coruja aqui Uhu 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 Que me que? Conta os olhos Olha pra cama Tá de noite Eita Que que eu fiz Uhu 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 Quem mais é Dormi Nessa noite Aqui Essa plaquinha aqui Norte Ponto Sul House Ah, um lago Ah, o que eu faço, velho? Não dá pra ir pra lá? Ah, velho Ah, tem esse ovo aqui Deixa eu ver essa coruja de novo aqui Olha o do lanche Ah, não tem essa nada, velho Olha o do chá Hum, deixa eu olhar essa aqui Tá, olhei tudo Só falta o... Hora do jantar Ah, era a hora do jantar Epa, pera aí Sim Ah, obrigado De nada, querida O do jantar O do jantar Quem quer que eu... A janta? Adivinha Voltar de novo, querida? Como assim voltei de novo? Com licença Vem... É... 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 Como fala? O switch é doce, né? Vamos falar do inquilino, né? Põe... Tch, 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 tch... que tá depois do acidente que se o que esse dente trabalhei aqui sobre o meu pobre bebê seu bebê é a mãe dela a aranha ela tomou meu meu bebê por favor entrar de volta ó volto de novo que ele a gente vai ver se eu posso ir para outro lugar aqui bom pessoal eu fui quebrando a cabeça aqui depois que eu descobri que tinha um caminho aqui atrás agora que eu cheguei aqui vamos salvar aqui foto sim obrigado obrigada né menina tá eu tenho essa coruja aqui faz a mesma coisa e esse carinha eu estou nervoso dai deixa eu bora da cama vamos ver se vai tá hora de dormir ah olha só mudou de lugar foto sim ah obrigado eita uma coisa por aqui não cai fora sem educação tá diga não é pra vir aqui tá ah entendi aquele larga ele tá como se fosse um relógio né hora de dormir né então hora do lanche hora do chá lanche do almoço se for lanche do time eu acho que vai dar não vai abrir o caminho primeiro vai estar tudo lá em cima só o caminho aberto deixa eu ver se é isso mesmo olha lá tem um caminho perto isso aqui é como relógio quer ver a hora a hora a hora é hora de dormir né tá beleza eu vim aqui aqui hora de dormir 9 horas eu vim aqui deixa eu ver aí hora do chá que vai ser de 3 horas interessante esses quebra cabeça que elaboraram aqui né aqui eu sou obrigado explorar o lugar que volta várias e várias vezes o que temos aqui socorro eita eita ei você eu é você feio vem aqui aqui mentira daqui hã você é estúpido em alguma coisa vamos antes que eles voltam quem é que vocês estão mencionando é quem são eles né eita pensou que eu era uma aranha mas que é um lobo que viu meus corpos oh velho olha quem decidiu é vir para o jantar você não damos nem eu vou mostrar sua faça aqui finalmente nós temos estamos estamos cansados de não sei o que você é uma aranha aranha onde ele está dizendo que nossas aranhas nós somos aranhas ela diz nós nós somos que somos lobos gênios muito famintos lobos essa coisa essa coisa está aqui né é molas olha é isso é um é só uma é só uma é só uma representação de cestações domésticas é isso que tô lendo aqui Não, não, velho. Nós usamos a Liber... Lobos Liberdade? E já tá pedindo algum item. Ah, não é pra sair daqui, não? Ei, feio. Sim? Então vou contar o que eu faço. O que eu faço? É, os filhos não entram pra curar. Essa é a nossa chance pra escapar. Tá, mas como? O quê? Você não acredita em mim? Tá bem, vamos... Você não gosta de salvar... Blá, blá, feio, blá, blá. Ah, velho. Ah, velho. Vou contar, né? Vou contar, né? Tá, acho que agora eu posso ir, né? É, posso ir. Bom, vou salvar aqui. Sim. Salvar aqui. E encerrar o vídeo por hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Ficou... Bom, se vocês gostaram, clique em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal pra ver a continuação desse jogo bizarro e de outros jogos. Deixa aí os comentários que vocês estão achando e me segue no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!